Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula apresentar para vocês. Espero que estejam todos bem. E essa é uma aula para a turma de História da Arquitetura 2. E hoje nós vamos tratar de um tema que ficou conhecido como os movimentos de secessão. Isso se dá aí pelo final do século XIX e início do século XX, período em que a industrialização já está em pleno desenvolvimento. Ela já está colocada, ela já está transformando a vida das pessoas. Uma consequência direta dessa transformação é a migração, o chamado êxodo rural, que vai fazer com que as pessoas saiam das cidades, saiam dos campos, desculpa, saiam dos campos e migrem para as cidades, que saiam das cidades pequenas e venham para as cidades grandes. E com isso, a qualidade de vida nessas cidades grandes cai muito. O grande acúmulo de pessoas no mesmo espaço traz dificuldades de toda ordem. Vão surgir, por exemplo, novas doenças. Doenças que eram consideradas doenças da pobreza, exatamente pelas más condições em que as pessoas eram obrigadas a morar. Doenças como tuberculose, como raquetismo, começaram a ocorrer com uma rapidez impressionante. E é óbvio que as moradias, não tendo condições ideais para as pessoas viverem, dificuldades de saneamento, dificuldades de abastecimento, tudo isso vai acarretar uma piora sensível na qualidade da vida urbana. Em contrapartida, alguns pensadores, alguns arquitetos, alguns artistas irão se posicionar contrariamente a isso. Uma outra situação que também estava surgindo era que, se a indústria está se impondo, tudo que a indústria quer é produzir algo mais simples e mais rápido. Isso é o grande desejo do sistema industrial. Só que com isso, segundo esses arquitetos e pensadores, o resultado que estava surgindo dessa expectativa de fazer coisas rápidas e mais simplificadas era um resultado muito ruim. Então eles começaram a desenvolver propostas para que o homem, de certa forma, fizesse um retorno à natureza. E isso não vai se dar só no âmbito daquele desejo de não morar mais na cidade ou de ir morar num subúrbio, mas também, simbolicamente, de fazer com que a própria arquitetura se reaproximasse da natureza. E de que maneira eles vão propor? De que os arquitetos se utilizassem sim dos materiais industrializados, mas que tirassem partido desses materiais, mantendo a presença da mão de obra do artesão? Então, ao olhar uma obra, a gente deveria identificar aspectos da natureza e, além disso, a gente deveria identificar o trabalho do pedreiro, o trabalho do marceneiro, o trabalho do serraleiro, o trabalho do ladrilheiro. São exemplos que eu estou dando para que a gente já se toque de ter um olhar aguçado no momento em que eu for mostrar alguns exemplos. Apesar desses arquitetos, desses pensadores, eles não estarem satisfeitos com o tipo de arquitetura retilínea, sem nenhuma expressividade que vinha se fazendo, já começando a se fazer nesse período, eles não vão querer retornar àqueles estilos que nós conhecemos como os estilos historicistas. Não era a vontade deles retornar, por exemplo, ao ecletismo ou retornar ao neoclássico. Não era essa a ideia. A ideia é que se eles se apropriassem dos produtos que a indústria vinha oferecendo e que interferissem com a sua capacidade, com a sua criatividade e também com a perícia desses profissionais, desses artesãos, para que, então, esses materiais industrializados se transformassem em algo mais próximo da natureza. Esses movimentos de secessão, eles vão acontecer em diversos lugares. E eu separei, então, quatro deles para que a gente, pelo menos, deixe documentado na aula os nomes deles e os locais onde eles ocorreram. Por exemplo, na Alemanha, o movimento de secessão lá ganhou o nome de Jungstil, que, a grosso modo, a gente poderia traduzir por movimento jovem. Na Áustria, ele ganhou, efetivamente, o nome de secessão, a conhecida secessão de Viena, aonde grupos de artistas, pensadores e arquitetos vão também trazer novos conceitos, cada um na sua área. Já na Itália, o movimento vai ficar conhecido com uma expressão inglesa, style liberty. Isso por conta de uma loja londrina que exportava produtos com essa tendência moderna, exportava produtos para a Itália. E, por conta das etiquetas desses produtos virem com essa expressão, style liberty, esse nome, então, acabou prevalecendo na Itália. Na Bélgica e na França, ficou o nome mais conhecido de todos, que é o movimento do Art Nouveau, que, traduzindo para português, é arte nova mesmo, e ganhou esse nome porque uma determinada loja de decoração, vendo já alguns trabalhos feitos por esses arquitetos, ele, então, monta uma loja para vender produtos dessa novidade, produtos novos dentro dessa tendência, e ele, então, dá o nome da loja de Art Nouveau. E o nome da loja acaba se tornando o nome do próprio movimento. Desses movimentos de secessão, e essa palavra secessão quer dizer ruptura, quer dizer, ruptura com o antigo, ou ruptura com aquilo que está se fazendo e que não está agradando, esses movimentos de secessão vão ter alguns expoentes no âmbito da arquitetura, que é o caso que nos interessa. Nós vamos ter na Bélgica dois arquitetos principais, que são o Henri van der Velde e Vitor Horta. Esses arquitetos vão buscar o caminho exatamente do que nós comentamos. Eles serão os primeiros a se apropriarem dos materiais industrializados, fazendo com que o aspecto deles nos levasse a nos sentir mais próximos da arquitetura, da natureza, desculpa, da natureza. Nos sentíssemos mais próximos da natureza. Eles vão também, claro, dentro dos seus projetos, exigir, de certa forma, que o trabalho do artesão fosse valorizado. Nós podemos ver aí um princípio, e era um princípio bastante marcante, dos ideais socialistas nesses artistas. Porque a concepção deles era que, ao valorizar a mão de obra do artesão, estava-se garantindo o emprego daquele profissional. E a gente sabe que a indústria busca tirar a necessidade do artesão, transferindo o conhecimento do artesão para a máquina. É aquilo que ficou conhecido como a alienação. O trabalhador deixa de ter o poder do conhecimento, porque esse poder do conhecimento migra para a máquina. E a máquina não pertence ao artesão, pertence sim ao capitalista, ao dono do dinheiro, ao dono da máquina. Esses pensadores e esses arquitetos, eles eram todos fundamentados pelos princípios socialistas. Então, eles vão trazer, dentro do movimento da secessão, esse viés socialista, buscando valorizar a mão de obra desse artista, desse artesão. Mas não abrindo mão das inovações que a industrialização estava trazendo. O primeiro exemplo que nós vamos ver, em matéria de imagem, é uma obra do Henri van der Velde, que é a Vila Blumenwelf. Uma residência na cidade de U, desculpa, na região de U, em Bruxelas. Se vocês repararem, vocês vão ver que essa obra, ela possui uma tipologia, uma tipologia que tem história. Eu costumo, quando eu mostro essa imagem, quando eu mostro essa imagem durante as aulas, eu costumo perguntar aos alunos, perguntar a vocês, aonde que vocês imaginam que essa casa poderia ser construída se ela fosse construída aqui no Brasil? Então, em geral, e vocês já devem estar pensando, aonde que uma casa desse tipo poderia ser construída no Brasil? Então, imediatamente, começam a responder, imediatamente começam a responder que essa casa poderia ser construída em Feiburgo, em Gramado, em Campos do Jordão, em Canela, sempre, até mesmo em Petrópolis, sempre em regiões de clima frio e, em geral, em região de montanhas. E aí, a partir do momento que vem essas respostas, eu coloco, se vocês conseguem olhar para uma casa e já imaginar o local, o tipo de local onde essa casa é construída, é porque essa tipologia tem o quê? Ela tem identidade. ela tem uma história impregnada nela que a nossa memória imediatamente associa a um local. Isso, eu estou chamando a atenção para isso porque isso é um contraponto básico do que depois o modernismo vai querer. O modernismo não vai querer arquitetura com identidade. O modernismo vai querer uma arquitetura impessoal, uma arquitetura sem história para que ela, então, possa ser aplicada em qualquer lugar. É uma outra mentalidade, mas uma mentalidade que esses artistas da secessão estavam lutando contra, porque eles queriam, sim, uma arquitetura que se utilizasse dos materiais industrializados, que se utilizasse das inovações, mas não perdessem as suas referências. e aqui a gente percebe uma tipologia que imediatamente leva a gente aos Alpes, leva a gente para regiões mais frias. se vocês observarem bem, vocês verão que aqui, por exemplo, o trabalho do pedreiro ele será um trabalho de um pedreiro, vamos dizer assim, com bastante capricho, porque a gente percebe que as paredes possuem certas ondulações, ou pelo menos no revestimento, talvez não, nesse exemplo aqui, talvez as paredes sejam, talvez não, elas parecem ser retilíneas, mas no revestimento, você vê aqui já junto a esses detalhes em madeira, o próprio revestimento já tem uma sinuosidade, não é? Nessas, nessas partes elevadas aqui, a parede parece, inclusive, ter uma leve curvatura, mas aqui, na área da varanda, a gente também vê trabalhos em pedra e trabalhos em serralheria, aonde está aí essas flores formando esse caramanchão. Podemos ver também que a parte de marcenaria, ela é uma uma esquadria que pode ter sido e provavelmente foi uma esquadria feita sob medida, aonde a mão do marceneiro também está presente, principalmente na forma dessa janela, não é uma forma que simplesmente a máquina conseguiria produzir. A máquina, ela até produziu a peça de madeira, o acabamento da madeira, foi utilizada a serra, foi utilizada a lixadeira, foram utilizadas as ferramentas necessárias a se criar as peças de madeira, mas o formato da janela, a montagem da janela, tem aí evidentemente a mão de um bom marceneiro. Bom, esse era um dos aspectos trazidos por essa inovação. Aqui, vocês, mais alguns exemplos dessa obra do Van de Velde, o interior da residência, aonde não precisa ficar detalhando muito o trabalho de marcenaria que tem aí. Olha, o corrimão fazendo uma dobradura aqui na curva é uma peça única. Esse corrimão, ele praticamente dá um nó. Isso demanda uma capacidade do marceneiro, além, obviamente, de quem projetou, além de quem teve a ideia, mas a execução também é aí um trabalho artístico, não é? Um trabalho do artesão. E aí, a gente normalmente aproveita para explicar a grosso modo essa diferença do artista para o artesão. No caso aqui, vamos supor, o Van de Velde projetou o corrimão. Como a ideia do corrimão foi do Van de Velde, ele entra aí no papel do artista. Como quem executou foi um marceneiro, mas o marceneiro não projetou, então o marceneiro está no papel do artesão. Se o próprio marceneiro tivesse projetado e executado o corrimão, esse marceneiro seria o artista e o artesão simultaneamente. Aqui não foi o caso. Aqui nós estamos diante de um grande arquiteto e de um grande artesão, que foi o marceneiro. ele trabalhou não só no corrimão, eu chamei a atenção do corrimão, porque o corrimão tem uma solução técnica dificílima de ser executada. Agora, tem toda a escada com seus degraus e com seus espelhos. Estamos vendo aqui também as janelas. Aqui, além do marceneiro, entra também o trabalho do vidraceiro e mais ainda aqui no vitrô. É claro que esse vitrô não é mais produzido como era produzido na Idade Média, onde se produzia pedacinho por pedacinho de vidro e já se produzia o vidro na cor necessária. Aqui não. Aqui a gente já tem, por um lado, o vidro plano, esse vidro está colocado em cachilhos de estrutura metálica, tudo feito pela indústria, tanto o vidro quanto o cachilho metálico e cachilho, para quem ainda não sabe, é a peça onde o vidro vai ser colocado para depois ser presa. Então, o cachilho é a esquadria, no caso aqui, uma esquadria aparentemente em madeira, eu estou falando metálica, mas é só por força do hábito. Aqui, aparentemente, a esquadria desse vitro é em madeira, então, o marceneiro, ele se utilizou de peças já pré-fabricadas, já industrializadas, e ele, então, monta e, obviamente, ele corta essa madeira de acordo com a forma necessária. O vidro já é um vidro plano, já é um vidro industrializado também, e o desenho que vai no vitro, aí também entra, então, a mão do artista, porque o projeto, o layout, a arte que vai no vitro, ela foi projetada por alguém, ela foi criada por alguém, e essa criação, essa arte produzida, ela, então, vai para a indústria para ser estampada no vidro. É um processo diferente do da Idade Média, aonde o artista, ele já produzia o vidro para ir montando aquele mosaico, aqui não, aqui, os vidros já estão fabricados, e a imagem, então, é estampada nesse vidro, como se fosse um carimbo, naquele vidro. Então, aqui, a execução do vitro, ela é muito menos trabalhosa do que na Idade Média, e, é claro, nós estamos na era da indústria, então, o arquiteto e o artista, aqui no caso, ele está se apropriando das inovações da indústria, mas sem perder a mão do artista, e a mão do artista, aqui está onde? Está na criação do desenho do vitro, está na execução do castilho em madeira, e está na execução do vidraceiro ao recortar os vidros, estampar os vidros e instalar os vidros nessa estrutura. Você vê que essa ideia dos movimentos de secessão, ela remonta, de certa maneira, àquela ideia medieval de trabalho em equipe, de trabalho em conjunto, de tentar deixar a máquina de fora, só utilizar da máquina aquilo que facilitasse o trabalho do artesão, mas nunca deixando a máquina substituir o artesão. É aí que está aquele fundamento socialista que a gente vem conversando, que a gente conversou anteriormente. E aqui mais alguns exemplos desse trabalho artístico, porque é assim que ele tem que ser considerado, onde esse grupo de artistas se utilizaram do progresso industrial, mas dominaram esse progresso industrial em seu próprio proveito, para que ficasse mais fácil mostrar o seu talento. E aqui, então, entra essa conjugação de projeto feito pelo arquiteto e a execução feito pelos artesãos. Os móveis todos feitos com projetos próprios, com projetos exclusivos. E aí é que vai entrar uma questão que os socialistas não esperavam. Poderia falar isso mais ao final da aula, mas para não esquecer vou falar logo. esses arquitetos, todos eles, a ideia era valorizar a mão de obra artesanal. Era valorizar o operário, de certa forma, aquele artesão. Então, os projetos, eles são concebidos de maneira unitária. Então, eu faço um projeto para aquele mobiliário daquela casa. Numa outra casa, eu vou projetar um outro mobiliário, eu vou projetar uma outra casa, uma outra tapeçaria, um outro papel de parede. Tudo isso era concebido. Esses exemplos que eu estou dando são exemplos reais dessa época. O papel de parede para cada casa tinha uma decoração diferente, tinha um desenho diferente, um corrimão de escada, um formato de escada. Para cada lugar era um projeto específico. E a gente sabe que a grande virtude da indústria é padronizar os produtos e com isso ficar muito mais barato. E aí, qual foi o grande problema desses movimentos de secessão com essa filosofia de prestigiar o artesão? Os produtos, por serem exclusivos, ficavam muito caros porque eles eram feitos na unidade, enquanto que na indústria é feito na quantidade. Quanto mais eu produzo, mais barato fica o custo unitário. Se aqui eu faço um produto específico, é claro que o preço desse produto vai ser muito mais alto. E aí, pintou esse paradoxo, esse contrassenso. se eu sou socialista, eu quero fazer um produto utilizando o artesão, mas eu quero fazer um produto para que o próprio operário consuma. Não rolou. Porque quem vai acabar consumindo esse produto feito pelo operário, aí eu estou chamando o artesão de operário, quem vai consumir é o capitalista, dono da indústria. E aí, esses movimentos vão ficar nessa situação de saia justa. Porque quero trabalhar para o povo, mas na verdade estou trabalhando para o capitalista. Mas vamos com calma, fica feita essa ressalva, porque apesar disso tudo, fizeram obras incríveis, fizeram obras maravilhosas, e no final do processo, aparentemente eles vão perder a batalha, mas no final do processo eles vão acabar vencendo a guerra, e nós vamos falar isso mais para o finalzinho, para vocês compreenderem bem, que nada disso foi em vão. Isso depois vai trazer resultados satisfatórios para toda a sociedade. Bom, esse exemplo que nós vimos da vila Blumenthal foi o exemplo do arquiteto Henri Vedeveld. Agora nós vamos ver alguns exemplos do arquiteto Vitor Horta. E aqui então a gente está numa das residências que ele projetou e que ele morou, uma casa na rua Jansson, também na Bélgica, onde ele desenvolve essa escada em curva com detalhes em serralheria no corrimão. e o detalhe também das pedras, o trabalho que o pedreiro esse tipo de projeto ele acarretava o uso de uma mão de obra muito especializada. Os profissionais eles tinham que ser de muito gabarito para conseguirem executar de forma adequada aquilo que os arquitetos projetavam. Reparem nesse pilar que é um pilar de uma estrutura metálica onde ali em cima ele se abre em galhos como se fosse uma árvore. É esse retorno à natureza de que nós também estamos falando. Se vocês repararem aqui no guarda-corpo o trabalho de serralheria é intenso. Os perfis que foram produzidos de forma retilínea estão aqui todos recurvados. Então a mão do serralheiro aí não pode ser um serralheiro qualquer para executar isso de acordo com os planos concebidos pelo arquiteto. Aqui está a fachada dessa construção dessa edificação. Olha quantas curvaturas têm olha o trabalho que o pedreiro tem para fazer essas aberturas elas não têm seus ângulos retos são vários os ornamentos que a fachada tem aqui embaixo da marquise por exemplo o arremate em pedra ao redor da porta o embolso da fachada tudo isso demanda o acabamento do telhado lá em cima tudo isso demanda uma mão de obra bastante especializada as esquadrias de madeira cada uma num formato e num desenho diferente tudo isso demonstrava muita criatividade muito talento de execução mas também muito tempo utilizado na obra e a um custo maior do que essa era industrial esperava então a gente vai apreciando a beleza da arte a gente vai apreciando a beleza da execução desses trabalhos mas a gente também vai ficando preocupado porque a gente sabe que o capitalismo ele não quer gastar tempo nem dinheiro então com isso a gente começa a ficar preocupado com o que vem daí aqui nós estamos vendo pilares em forma de árvores vamos dizer assim de arbustos nós estamos vendo uma clarabóia feita também com perfis metálicos e vidros planos sendo que esses vidros planos vão formar uma superfície curva naquela ocasião nós estamos falando aí início do século 20 final do 19 naquela ocasião não tínhamos ainda os vidros curvos esses vidros curvos eles só vão surgir pelo final da década de 80 início da 90 mas utilizando vidros planos colocados formando ângulos entre eles dava-se para fazer superfícies em curva como nós estamos vendo aqui nessa clarabóia e embaixo podemos ver também papel de parede com motivos florais papel de parede claro que com desenho exclusivo como tudo nessa ocasião aqui um trabalho para um bom ladrilheiro fazendo mosaico em pastilhas se não for um bom ladrilheiro não vai conseguir executar essa bela ideia então é uma obra que trabalha nesse binômio sempre da criatividade com a capacidade de execução olha esse detalhe nesse arremate aqui se eu não me engano num móvel numa cama alguma coisa assim eu peguei só o detalhe agora eu não estou lembrando se é um móvel ou uma cabeceira de cama mas não importa o que seja olha o trabalho de marcenaria o arquiteto projetar isso já não é uma coisa simples o marceneiro executar e ainda observem ainda tem que encaixar uma dobradiça e se vocês observarem essa dobradiça também tem um formato específico não é uma dobradiça que a indústria fazia todo dia foi uma dobradiça feita também sob encomenda então a gente vê a riqueza do trabalho mas como isso se opunha conceitualmente a dinâmica da era industrial que estava se apresentando daí seu nome secessão eu estou ficando contra aqui se eu mostrei ainda agora a perícia do marceneiro aqui nós estamos mostrando a perícia do pedreiro porque trabalhar esculpir a pedra dessa forma também não é qualquer profissional que vai saber executar acha que o arquiteto estava feliz com isso evidentemente que não evidentemente que não daí com o tempo eles vão passar a ter problemas um outro arquiteto agora francês chamado Héctor Guimar vai trabalhar na mesma linha essa obra aqui é a entrada do metrô numa estação em Paris ele se utiliza da serralheria ele se utiliza da vidraçaria se vocês repararem as peças metálicas são arbustos como se fossem arbustos transformados em arbustos com detalhes aqui um ferro fundido esculpido moldado e fazendo a cobertura essa esquadria metálica com o vidro jateado Héctor Guimar olha o inusitado desse portão haja talento para projetar e para executar estamos vendo obras do Héctor Guimar olha que beleza de janela com os seus vidros também transformados em vitrôs mobiliário o trabalho que dá madeira uma peça única em madeira reparem que é uma peça única reparem o tamanho o tamanho do tronco vamos dizer assim do pedaço de tronco necessário para se fazer essa banqueta a quantidade de material retirado é muito maior do que a quantidade que ficou olha a riqueza desse interior o formato da escada a ondulação dessas paredes o guarda-corpo em serraleria o vitrô uma espécie de clarabóia no teto e aí não vamos nem entrar no mérito das luminárias porque tudo isso faz parte integrante do projeto a porta trabalho de marcenaria e vidraçaria lá na porta lá no fundo e toda uma riqueza de detalhes de materiais e de mão de obra olha essa porta olha essas cadeiras eu estou me privando de usar uma determinada palavra que eu vou deixar só para o final porque o que todas essas obras têm é uma criatividade incrível são obras que têm identidade própria elas têm uma tipologia completamente diferenciada e como resultado eles estão de certa forma na contramão do processo tá então eles estão querendo mostrar que nós não deveríamos ficar presos àquilo que a indústria estava produzindo que nós tínhamos talento para fazer coisas melhores coisas mais artísticas coisas que tivessem mais ligação com o homem e com a natureza na verdade eles estão numa guerra vamos ver o resultado disso agora a gente vai ver outros exemplos da secessão de Viena então a gente começa a ver uma obra do arquiteto Otto Wagner austríaco que é essa estação de bondes na chamada Karlplatz que é uma praça em Viena aqui uma estação de bondes aonde o arquiteto cria as formas e os ornamentos saindo do rigor da linha reta mas de qualquer forma já antevendo aquilo que estava por vir em certas circunstâncias ele também se apropria e utiliza da linha reta mas a quantidade de ornamentos uso de cores tudo isso era coisa que o modernismo não contemplava enfeites cores essa utilização artesanal dos materiais industrializados tudo isso eles estavam se contrapondo ao que o capitalismo gostaria que fosse olha essa fachada aqui ele deu trabalho para o pintor além do marceneiro além do serraleiro além do vidraceiro o pintor aqui se viu numa situação que tinha que mostrar serviço é como numa grande orquestra onde o maestro tira o máximo dos seus instrumentistas a mesma coisa nessa arquitetura de alto nível para executar esse tipo de arquitetura você precisa ter profissionais muito gabaritados olha aí o detalhe você vê que as janelas são janelas industrializadas eles aqui eles nem se incomodaram muito em fazer formato de janela diferente porque em compensação nesses ornamentos que pela imagem a gente não consegue nem distinguir que material é vou supor que seja metal porque não não consegui identificar nem ler nada que dissesse que material é esse mas temos aqui embaixo pedra e temos na fachada do prédio pintura sobre boço então eu imagino eu que é uma pintura ou agora eu estou botando bem mais pertinho aqui isso pode ser até cerâmica estou vendo ali as juntas as juntas que seriam da cerâmica pode ser também mas seja cerâmica ou seja no embolço é um trabalho aí não seria só do pintor também teria o ceramista vamos dizer assim que estaria produzindo essas peças mas sempre seja pintura ou seja cerâmica agora que estou me atendo aqui a esse detalhe é cerâmica aparecem pequenos azulejos vamos dizer assim seja um ou seja outro são trabalhos específicos são trabalhos exclusivos que demandam grande qualidade de mão de obra um outro prédio também da secessão de Viena e esse é muito emblemático porque esse é o edifício da secessão esse prédio ele é a sede do movimento de secessão de Viena então o nome dele é esse edifício da secessão e ele já traz um formato podemos dizer cubista mas de certa maneira de certa maneira ele ironiza essa tendência do moderno quando ele aplica ornamentos na fachada esses vasos enormes detalhes ali na no alto da porta e a ironia maior que é essa cúpula toda feita em folhinhas folhas de vegetação em folhas metálicas como uma grande abóbada que é vazada isso é um jogo de ironia porque para que serve uma abóbada serve para proteger do sol proteger da chuva proteger do vento essa aqui não protege de nenhuma dessas coisas é uma demonstração de liberdade do artista inclusive a frase essa frase em alemão que está aqui no alto do prédio ela fala exatamente isso que a arte vou traduzir nem traduzir vou pegar o espírito da ideia que no momento em que você está produzindo arte você está produzindo liberdade que quando você é arte você é liberdade uma tradução bem a grosso modo porque fica difícil traduzir isso ao pé da letra aqui está a abóbada são folhinhas eu não sei se a imagem está deixando mostrar são folhinhas de metal folhinhas de árvore de metal e ela é vazada existem espaços entre essas folhinhas como dá para ver aqui nessa imagem mais de perto então seria a utilização de algo na arquitetura que está ali só pelo enfeite mas quando a gente diz só pelo enfeite a gente já está numa prerrogativa de que o enfeite não é importante depende para quem para o movimento de secessão o enfeite era muito importante porque era o enfeite que fazia com que as pessoas se sentissem bem com que as pessoas se sentissem mais próximos da vida natural esse é o simbolismo de que esses movimentos de secessão lhes querem trazer a gente quer uma vida mais próxima da natureza e a gente também quer uma vida mais socialista a gente quer uma vida onde se valorize as pessoas e também obviamente se valorize o trabalhador e aí por essa mesma época nós vamos conhecer um outro arquiteto chamado Aldolf Loss ele vai exatamente começar a se contrapor a essa tendência dos movimentos de secessão ele é o autor da frase através do manifesto que ele fez aonde o título era o ornamento é crime então esse conceito que vai ser levado ao pé da letra pela arquitetura moderna começa com Aldolf Loss aonde ele diz o seguinte que na arquitetura claro ele não diz com essas palavras mas ele diz que na arquitetura só tem que entrar aquilo que for totalmente útil utilizável que na modernidade na era da indústria não caberia mais ornamento pelo ornamento se você tivesse qualquer coisa numa arquitetura num projeto arquitetônico qualquer coisa que servisse também de ornamento mas que tivesse uma função específica até aí tudo bem mas se fosse o ornamento só para enfeitar isso seria completamente dispensável por exemplo tudo isso que eu mostrei para vocês até agora pela filosofia do Aldolf Loss estava tudo jogado no lixo ele para colocar isso em prática ele desenvolve então a casa Steiner em Viena em 1910 aonde ele vai se utilizar completamente de materiais industrializados de uma forma racionalista ele não estará mais preocupado em trazer a arquitetura para a natureza ele dá o pontapé inicial é um dos que dá ele é um dos pioneiros aonde ele vai fazer com que a arquitetura vá se tornando cada vez mais racionalista quando eu mostro essa imagem aqui eu costumo perguntar para os meus alunos o seguinte por que ele colocou as janelas desse jeito aqui na lateral do prédio eu costumo brincar com vocês vocês sabem pergunta óbvia para respostas óbvias eu pergunto assim por que vocês acham que ele colocou a janela desse jeito aí até que alguém chega e fala assim botou desse jeito que era assim que precisava ser era essa resposta mesmo as janelas estão colocadas nessas posições porque são essas posições que lá dentro da planta atendem melhor é claro que mesmo sendo racional a esse ponto depois que ele coloca as janelas atendendo ao lado de dentro e que ele dá uma olhada no lado de fora se esse arranjo comprometer muito o visual ele vai acabar tendo que reestudar a planta interna porque uma coisa é você jogar janelas de forma aleatória outra coisa é essa forma aleatória ficar grosseira ficar tosca então os arquitetos modernos e também contemporâneos a gente tem essa preocupação sim a gente vai trabalhar com a forma seguindo a função ok mas depois a gente vai ver o resultado que isso acarreta e muitas vezes o resultado é tão ruim que a gente acaba tendo que modificar até mesmo todo o projeto ele aqui está começando com essa ideia e simplesmente as janelas não seguem um padrão não seguem uma modulação prévia elas aparentemente estão colocadas ali ao acaso na verdade elas estão colocadas para atender ao que funciona do lado de dentro ao uso que se dá do lado de dentro e o lado de dentro quanto mais livre melhor e ele vai definir também que cada espaço tem a sua hierarquia ele diz que a sala de estar ela está numa hierarquia acima de um quarto então uma sala de estar por conta disso ela precisa ser mais ampla ela pode ter um pé direito mais alto e no quarto que é uma função que a pessoa só usa em tese para dormir isso na cabeça do modernista que ele aqui já estava ficando impregnado dessas ideias então no quarto o quarto poderia ser menor o quarto poderia ter um rebaixo de teto não precisaria ter um espaço tão alto isso tudo nós que estamos no século 21 a gente sabe que essas coisas vêm se modificando mas nós aqui temos que esquecer isso momentaneamente porque nós estamos no início do século 20 algumas vezes até no final do 19 podemos perceber pelo mobiliário dessa casa do Aldo Floss que mesmo ele tendo esse pensamento da função a função acima de tudo o uso acima de tudo olha o mobiliário que ele projetou é aquilo que a gente comenta que as transições elas vão acontecendo pode acontecer de forma abrupta pode mas é muito comum de ir acontecendo de maneira gradativa ao mesmo tempo que ele entendia que a forma da casa já tinha que ser uma forma racionalizada na decoração interna ele ainda estava meio que apegado ao que estava acontecendo no ar-nouveau nos movimentos de secessão então houve aí essa espécie de interação entre o momento e o outro mas quando a gente olha na planta a gente já percebe o total rigor da razão com os compartimentos todos esquadrejados se a gente olha o desenho aqui dessa fachada lateral ela é praticamente um quadro do Mondrian e aí quem não estiver lembrando de um quadro do Mondrian entra na internet e perceba o que eu estou dizendo que é semelhante dá uma conferida lá você vai ver que isso aqui isso aqui para um quadro do Mondrian só está faltando as cores primárias vai lá também quem teve já aula de história da arte vai lá relembrar sobre o Mondrian e aqui mais um exemplo dessa planta racional desenvolvida para a casa Steiner com todos os seus ambientes com esse partido retangular paredes retas ângulos retos era a razão então começando a se impor na arquitetura e aí eu volto para a gente começar a dar um fim na nossa videoaula de hoje eu volto naquilo que eu comentei com vocês em relação a disputa desses movimentos de secessão com a era industrial se eu perguntasse para vocês quem ganhou dessa guerra vocês provavelmente falaria ganhou a era industrial porque a era industrial está aí até hoje e esses movimentos essas obras de Arnouveau hoje não se faz mais não se fazem mais está certo esses movimentos eles acabaram efetivamente perdendo a batalha como eu costumo dizer mas o que surgiu desse embate entre esses pensadores dos movimentos de secessão e a era industrial o que surgiu desse embate foi um meio termo que foi o surgimento da ideia do design o industrial percebeu que aquela caneca que ele fazia projetado o mais simples possível para a máquina poder fazer vou dar o exemplo da caneca porque foi o objeto que eu olhei primeiro aqui aquela caneca que a máquina fazia aquela caneca que só tinha a função de beber água aquela caneca ela ela atendia a função mas ela vendia 100 peças por dia e no momento em que eu olhei uma caneca projetada por esses artistas e feitas por esses artesãos aquela caneca ela era linda ela tinha algo que cativava entre a minha caneca simples e aquela caneca com aquele desenho se custasse o mesmo preço não ia ter dúvida todo mundo ia preferir a outra mas além dessa vantagem é que ela era tão bonita que eu não precisava vender ao mesmo preço mesmo que eu vendesse aquela caneca bonita por um preço um pouco maior ainda assim muita gente se dispunha a pagar mais por aquela caneca bonita quem estuda sabe que eu estou falando aí da ideia do valor agregado então ao invés de eu comprar uma caneca branca e essa é muito simples mas já tem um design ao invés de eu comprar uma caneca branca eu comprei uma caneca que o cara projetou fazendo uma graça aqui com o fato de eu ser professor não me perguntem eu nem sei quanto eu paguei na caneca provavelmente foi caro porque se fosse barato eu ia lembrar pra falar pra vocês mas pra eu não estar lembrando é porque ela foi cara mas eu preferi comprá-la porque ela tem uma pega boa mas se fosse toda branca será que eu teria comprado? provavelmente não provavelmente eu não teria comprado porque normalmente eu só compro caneca que tem algum design alguma coisa que me agrade nesse aspecto de arte afinal de contas nós somos da área eu gosto dentro do que eu posso eu gosto de valorizar esse tipo de coisa os exemplos aqui atrás não me deixam mentir o bom que vai surgir disso tudo é exatamente essa ideia do design e quem é que produz o design? é o designer que é um profissional que vai surgir desse embate na verdade quem vai perder aí mais uma vez como sempre é o operário é o operário porque o arquiteto ele já é um designer ele já produz design que é o projeto arquitetônico mas quando a gente sai do projeto arquitetônico e a gente vai por exemplo o mobiliário o arquiteto projeto mobiliário e hoje esse mobiliário é feito pelas máquinas porque o capitalista ao perceber que o design vendia ele vai fazer modificação nas máquinas para que as máquinas possam produzir aquilo que eu desenhei como eu desenhei então eu não quero depender do artesão isso é a visão do capitalista e a visão que prevaleceu eu não quero depender de mão de obra operária porque mão de obra operária faz greve mão de obra operária fica doente mão de obra operária tem hora para trabalhar o capitalista não quer isso então o arquiteto não perdeu porque ele continuou projetando as suas criatividades só que agora as nossas criatividades são executadas pela máquina do capitalista o resultado o resultado desse movimento de secessão um dos resultados acabou sendo esse e mais uma vez o operário se ferrou então aquela ideia que no início tinha um viés socialista ela se perdeu primeiro porque os produtos ficaram efetivamente muito caros que eram produtos exclusivos até hoje quando você chega em determinadas lojas de decoração você vê lá produto design fulano de tal acabou o preço dele já é muito mais no alto mas como ele é bonito como ele é bem transado como ele é bem projetado quem pode vai lá e paga mas não é todo mundo que pode então o resultado acabou sendo esse e esse é um primeiro resultado que de certa forma é ruim porque o operário ficou fora do contexto mas o resultado positivo é que os produtos efetivamente melhoraram a qualidade visual a qualidade estética e também a qualidade do uso melhorou porque qual é o profissional que vai surgir desse embate aí é o designer e aí no caso eu estou chamando o designer nessa coisa artística mas é o desenhista industrial também que é aquele profissional responsável inclusive por fazer as máquinas projetarem aquilo que o designer projeta executarem desculpa as máquinas executarem aquilo que os designers projetam o desenho o desenhista industrial o engenheiro industrial é esse cara que faz esse meio campo entre a arte e a máquina o designer projeta o engenheiro industrial que também é artista porque ele também estuda a arte na faculdade dele ele ele entende o projeto e adequa a máquina e a máquina então vai e executa a Ferrari por exemplo ok gente então hoje nós vamos ficando por aqui peço sempre que vocês se cuidem não saiam de casa hashtag fique em casa e não dê ouvidos a nada diferente disso porque a coisa vai ficar mais crítica daqui pra frente infelizmente tá bom se cuidem tchau tchau